Pede-se mais um amigo Com uma guerra de palavras Eu continuo simplesmente mudo E tudo isso não passa As balsas são lançadas ao cais Pela sincronia das ondas Pela sincronia das ondas O ano deve ser colocado Em que simulação? Mas a alma vive cheia de marcas marcada A alma vive cheia de mágoas Pede-se em um bombardeio Com uma trégua de mentira Eu continuo simplesmente lucidor O ano deve ser colocado Em que simulação? Mas a alma vive cheia de marcas marcada A alma vive cheia de mágoas As carcas não chegaram As carcas não chegaram O campo todo estaminado E os riscos todos arranhados O ano deve ser colocado Em que simulação? Mas a alma vive cheia de marcas marcada A alma vive cheia de mágoas Mas o seu time não ganhou Com uma guerra de mentira Com uma guerra de palavras Com uma guerra de palavras E os inimigos perdoados O ódio deve ser colocado, é de simulação Mas a alma vive cheia de marcas, matada A alma vive cheia de mágoas A alma vive cheia de marcas, matada